Quando a noite cair, vem o amanhecer E com ele a força que carrega o peito Esse alguém sou eu É que minha história tá dentro da sua Porque a gente não sabe viver separado Talvez seja culpa de um coração apaixonado por você É que é difícil segurar quando a gente tem vontade Quando é de verdade nossa estrada conta nossa história E dá na memória mais o meu presente É cuidar de você pra seguir em frente Vamos um só coração feito de tanta gente Coragem pra lutar, coragem pra fazer um grande coração Coragem pra lutar, coragem pra fazer um grande coração É por você É a força de um coração que quer seguir em frente Por você